E teve voados que eu ainda estava na pior... Se você tá na pior, porra... Que quer dizer tá bem, né? O 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 que quer dizer tá bem, né? Vamos calar sua boca Não, você não vai calar a boca de ninguém De ninguém Por que não? Foi o Brasil que calou a boca dela O Brasil vai calar a boca do Dorado Porque ele é um trouxe Ela tava tirando onda Ela tava tirando onda Dizendo que ela ia ficar Se pavoneando Só puxa saco Puxa saco do palco Puxa saco Nem Vocês votaram nela Pra vocês votarem em mim Mentiroso Mentiroso é você Me falso E teve voados Que eu ainda estava na pior E isso ia estar na pior Que quer dizer tá bem O que o que dizia está bem? Você não tem fé nem em você! Você não tem fé nem em você! Deixa ele gritar! Enfia tua língua na sua orelha! Enfia tua língua na sua orelha! Você é a pessoa mais falsa que tem em todos os BBBs que teve! Você é falso! Cínico! Se um homem que vem da mulher pela boca você não tem dignidade nenhuma! Diversidade sempre! Você não tem dignidade! Tira! E teve voados que eu ainda estava na pior. Se cê tá na pior, porra! Que quer dizer tá bem, né? 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 Eu tenho orgulho de ser gay Vou morrer gay E você não vale nada O Jassapo é mentiroso Vergonha na cara Vergonha na cara precisa você, seu ignorante Foi mentiroso mesmo Ele acabou de admitir que ele mente Não precisa dizer mais nada Eu sei que ele morre pela boca Vamos discutir, a Lia tá aqui A Lia tá aqui Eu tô aqui, eu tô olhando pra você Eu tô olhando pra você Nossa, tudo arrepiado, cara E teve voados que eu ainda estava na pior Se você tá na pior Porra Que quer dizer tá bem, né 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 E teve voados que eu ainda estava na pior Se você tá na pior Porra Que quer que eu faça bem, que quer que eu faça bem Que quer que eu faça bem